Música 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 Que linda é essa? Agora uma linda azuzinha Olha a gente Deixa eu mostrar A bota pra vocês Música Olha essa, olha que linda é essa, gente, I love it, é bonita essa, olha o salto dela, bonitinho, é bonita, olha, olha essa, tão bonita as botas, tá, gente? Eu gostei mesmo, olha que lindinha, olha que linda, top das relaxes, olha, pra todos os tamanhos e gosto, tá linda, olha a preta, tá linda também, eu gostei muito dessa aqui. E dessas aqui, ó, essas primeiras que eu mostrei, tá linda, essa aqui é pra quem vai pra o sítio, pra o rancho, pra o rancho, pra o sítio, olha essa marrom, a marrom tá bonita também, olha, bonita mesmo, gente. Olha, essa parece com a que eu comprei o ano retrasado, aí a bolsa aqui pendurando, mexe com o pai, essa daqui, olha que linda, gente. Tá bonita as botas, gostei mesmo, 29 dólares com 98 centavos, tá bonita, tá? Eu gostei dessas com, 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 com as coisinhas prateadas, tem elas assim com cadastro, essa daqui foi igualzinha que eu comprei o ano passado, que eu fiz até um vídeo mostrando a vocês, que eu disse que era a bota do soldado, pronto, essa bota eu nem cheguei a usar, eu dei ela, é uma pessoa. Ah, essa daqui, olha que linda, eu gostei muito ela com esse zíper, gente, olha essa, oh my gosh, tá linda também, olha. Eu gosto desses detalhezinhos assim, esses, pera que é técnico, ai, caiu, olha essa, gente, olha essa, que linda também, cada uma linda, olha, gostei. Tá bonita as botas, olha, olha, gente, olha que luxo, olha, top, olha essa aqui, gente, olha. Olha, olha, uau, vamos embora, senão eu vou querer comprar, olha, olha, olha o frio, as pantufinhas, olha, gente. Ah, eu achei uma gracinha essa daqui, eu gosto assim, olha que linda, são bem quentinhas, bem quentinhas, bem quentinhas dentro. Embaixo, olha a rosa, gente, olha, que linda, que gracinha, olha essas aqui, esses aqui tão mais drag, mas tão bonita, quem gosta assim, mais, tipo, mais detalhista, tem, com mais detalhe, tem aí, tá vendo? Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, aqui são as sandalinhas, olha, gente, sandália, 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 olha. Olha, olha, desculpa, que linda essa cor, eu gosto muito, a cinza tá linda também. Sapatelinha, bem fofinha dentro, muito fofinha, tem todas as cores, tem bege, tem preta. Ai, esse aqui, gente, que fofinho, ele é bem fofinho dentro, ele é bem suave, bem soft. Olha esse, bom pra o frio, né, vai como assim, tipo, agora não, falar em frio chega a me dar uma alegria, porque tá quente demais aqui, pelo amor de Deus. Gente, em nome de Jesus, eu nunca vi, ó, tão quente no mundo, tão quente, tão quente, tão quente, que dá pra queimar o corpo. Olha essas, aqui, ó. Olha, olha a cinza, como tá linda, todas as cores, tem cinza, tem essa cor aqui, que é rústica, preta não vem, não. Olha, olha que bonitinha. Ai, essa cor balançando, olha que bonitinha. Bonitinha essa, olha. Deixa eu ir embora, gente. Essa tá horrorosa. Essa tá bonita, mas é bem dura, 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 dura. Essa tá bem, gente. Dura, que seu calçado não aguento sair nem ali fora, tão dura que é. Deixa eu ir lá. Tá bonitinha essa sapatilha, mas ela é muito dura também. Olha essa, o sapato de perpétua. Quem lembra aí da novela Perpétua? Pronto. Igualzinho. Oxe, bem pesado. Esse tá bonito, e ele é bem, bem, bem soft. Olha essas botas aqui, gente, como ela é linda. Essa é grande, tá bonita. Nossa, que linda. Tá linda essa. I love it. Deixa eu ir lá, gente. Olha essa aqui. Ela tá bem brilhosa, mas tá bonita. Pra quem gosta assim, sabe? Olha. Tá bonita essa. Olha, gente. Tá bonita. 35 dólares. Essa também tá bonita. Olha ela, nessa cor aqui também. Esses tênisinhos tão bem bonitinhos, olha, gente. Eles são de... Esses tênis aqui são de gel. Eles são bem fofinhos. Olha o azul. Esse é azul marinho. Tá bonito. Olha. Não, esse aqui já é outro. Esse é bem duro. Não gosto de tênis duro, não. Eu gosto de tênis bem... Esse aqui é soft. Esse também. Isso tá lindo. Prontinho. Tudo isso pra lá é tênis. Tênis, tênis, tênis. Ó, essa sandalinha. É bonitinha, tá, gente? Eu, assim, tipo, eu até gosto do modelo dessas sandália. Essa cor tá bonita. Mas elas são tão duras. Tão duras que eu digo, meu Deus do céu, elas não são confortáveis, entendeu? Ó, esse sapatinho bonitinho, mas bem duro. Bem duro. Eu não sei porque isso foi um negócio tão duro. A pessoa anda, vai ficar todo emprestado. Observado, é porque é duro demais, né? Esses aqui, eu acho que é porque eles botam na promoção. Aí fica aqui, ó. Olha o tamanho do pé da criança. Nossa, isso tá feio de... Que dói. Olha. Olha que bonitinho. Pra criança. Tá misturado criança com adulto. Olha que botinha bonitinha. Isso aqui é mais pra criança, gente, ó. Tá linda ela. Mas tem pra mim, olha. Tem o meu tamanho, ó. Número maior. Tá linda. Eu gostei muito dessa coisa. Lava. Olha. Essa seção de criança. Olha que bonitinho. Olha. Cada uma linda. Essa aqui é mais pra quem vai fazer show, quem trabalha com show, essas coisas. Olha essa, gente. Que linda. Olha. 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 30 dólares. Essa aqui. Olha a preta. Olha a preta. Olha os tênisinhos. Que bonitinho. Rosa pra criança. Tudo isso é tênis. Aí aqui é a seção de criança, gente. As botinhas de criança. Que fofura. Tá vendo? Olha essas botinhas. Gente, essas botinhas de calça tão bem. Tão bem. Olha. Olha que linda. Olha. Olha que gracinha. Olha. Eu gosto muito dessas botinhas assim. E elas são fofinhas. São confortáveis. Agora esses troços aqui, meu amigo. Não sei não. Pra eu comprar uma sandália dessa tem que ser muito confortável. Porque... Olha que bonitinho pra menina. Tem mais tênis. Onde tem isso? Olha. Aqui é a seção de homem. Pra homem. Ó. Tão bonitas tem. Deixa eu ver se são fofinhas. Mais ou menos. Não tá tão duro, não. Dá pra calçar. Tá bonita. Olha. Que bonitinho. Essa cor também tá bonita. Eu gosto de marrom. Eu gosto muito com marrom. Também. Eu amo todas as cores. Pra mim não tem cor feia. Olha que lindo esses. Olha, gente. Trinta dólares. Trinta dólares. Tá vendo? Tá bonito. Parece os tênis da... Parece os tênis da... Talvez é a marca. Não esquecei. Deixa pra lá. Olha esses aqui. Eles são bem maneirinho. Bem maneirinho. Bem maneirinho mesmo. Eu gosto de tênis maneirinho. Olha que lindo. Cada um lindo. Tá bonito os tênis. 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 Claro. Bom, gente, já vim aqui, já filmei tudo, né, pra vocês, agora vambora, vou pegar a cabral descendo, ai meu Deus, tá tão friozinho aqui dentro, bem sim, falou, ai Jesus, agora eu vou lá pegar minha bike, pegar meu carrinho, meu carrão, ali tá minha bicicleta, aqui no Walmart, tem onde botar as bicicletas, tá vendo, olha ali a minha, vamos lá, vamos lá, aqui é a parte de um, um pouquinho pra vocês, deixa eu ir lá, lá na frente tem um fardado, um farro, deixa eu aproveitar aí, eu acho que é dando cobertura, aí, os trabalhadores, é isso, gente, olha lá na frente, ó, lá na frente tem um supermercado, não dá pra ver, porque é o mercado das árvores, tem um supermercado brasileiro ali, aqui tá minha bicicletinha, vou terminando, e mais uma vez, reforçando, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, bem top das galáxias, e compartilha o vídeo também, tá bom, beijo, fui!